E vamos gravar um vídeo, eu reagindo a Fanny e Léo Olha só, uma mãozinha assim Falou que com vergonha Tá tudo sob controle É a vingança também, tá? Porque? Porque aí no próximo vídeo vai ser você reagindo a eu beijando Oi amor Ei bro, eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Que soninho totoso da mania Amor, é o seguinte Hoje vamos gravar um vídeo, eu reagindo a Fanny e Léo Tá preparado? Óbvio que eu tô preparado, né amor? Eu já assisti o filme, eu vi no cinema, eu vi num telão gigante Só que eu não reagi, entendeu? Então por exemplo, tá passando lá no telão, não dá pra eu pausar Pra eu ver alguma outra coisa, entendeu? E a gente tava no cinema, né? Você não pode ficar falando o que você pensa É verdade, tava no cinema, no dia da pré-estreia Então bate aqui Faz o Dab for Hater Que calor! Eu vou querer gravar no calor, amor O problema do calor é que a gente não pode ligar nem o ventilador Porque não tem ar condicionado aqui na sala Vou ligar o ventilador só pra você ver o barulhinho rápido Tá parecendo uma motoqueira Ó, agora vamos explicar o vídeo Contextualizar o pessoal Porque às vezes tem gente que não sabe de nada o que a gente tá fazendo Não sabe A Bela fez um filme em 2021 Há três anos atrás Onde ela interpreta Interpreta? Sem nem falar, né? Bum pra cacete! Onde ela faz uma personagem que chama-se Fanny E no filme a Bela beija o seu par que é o Léo Eu não tenho que ficar com ciúmes Amor, eu já assisti esse filme duas vezes e as duas vezes que eu assisti foi no cinema Então eu vi isso aí num telão gigante Ou a gente só vai reagir porque aí dá pra gente pausar Dá pra gente comentar Dá pra fazer umas coisas diferentes que não dá pra fazer no cinema, né? Não sei se eu vou querer não Por quê? Ah, eu ia ficar pausando assim E outra coisa, vai ter a vingança também, tá? Por quê? Porque aí no próximo vídeo vai ser você reagindo a eu beijando Não vou querer Vamos testar seus ciúmes, amor Não vou querer, amor Você acha que você tá preparada? Não, eu tô muito ilumente, amor Não é não, amor Não vou querer esse beijão da pessoa Então, vamos lá fazer esse react Eu acho que eu não vou ter ciúmes Porque como eu já vi, tá mais tranquilo Eu tenho ciúmes Você tem? Tenho, eu fico com um pouco de vergonha Entendi Eu fico constrangida Ah, mas outra coisa também Essas cenas, quando foram gravadas, a gente nem namorava Não namorava Entendeu? A gente nem ficava, nem nada Não Então, é tudo mais tranquilo também E o meu vídeo também, quando você for reagir Pensa também da mesma forma Não vou querer O pior é que a Bela é um pouquinho mais ciumenta que eu mesmo Sou, gente Se você não tem ciúmes Tem alguma coisa de errado com você Porque esse ciúmes é normal Numa relação, entendeu? Por que aquilo, às vezes, você me dá uma facada Quando alguma menina me olha? Você quer reagir aqui, amor Na cadeira gamer? Cara, o Chris é gamer O que você acha? Eu acho que é legal Só que temos um problema O Carlinho saiu pra almoçar E ele não deixou o vídeo pronto aqui pra gente E agora? Agora a gente vai ter que reagir pelo celular Em outro cômodo da casa Aí o outro vídeo a gente faz aqui Tá, não sei se a gente age na sala ou aqui Fez um peito? Não Fez sim Não, fiz, amor Quer cheirar minha bunda? Você vai mesmo? Não fez peito E se eu tivesse feito? Primeira coisa Vamos reagir sem áudio Porque pode ser que, né A gente tome um banimento aí Perca o vídeo E a gente não quer isso Tá Então vamos assistir sem áudio Ó Começou Uma mãozinha assim Será que já é um... No ar? Não Ih, é sim É Calma, eu tô tranquilo, tô tranquilo Eu já vi isso aqui, entendeu? Eu tô só reprisando o que eu já vi Pra mim é de boa Na paz Sim Ih, ó, embaixo da água Ah Ai 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 Eu fico com vergonha Ai Tá tranquilo Tá tudo sob controle Tá Eu já vi isso aqui outras duas vezes É, você não fica com ciúmes quando ele faz bem assim Sai daqui Isabela Fernandes Porque daí eu tenho ciúmes da Abela Eu não tenho ciúmes da Fanny Sim Entendeu? Da Estefanny, ó lá Acho que é meia comida Vixe, vai lá pegar, amor Tô canção de dançar sozinho Sem música Que nem um idiota Né, pro pessoal assistir em casa com a edição E ter música E outro de mim E olha que cansado Voltei Quer se tem duas de você também? Rapidinho Quero Que viagem é essa, véi? Se uma Isabela já dá trabalho, imagina duas, né? Vamos voltar, vamos voltar O pior é que são várias cenas de beijo, né? É Tipo, não é a cena do aeroporto É tipo uns seis beijos É Mas tá tranquilo Tá tranquilo? Tranquilo porque eu não sou uma pessoa ciumenta É Não, acaba nunca, né? É muito beijão, acaba nunca E parece que sem música demora até mais É Porque esse beijo era mais rápido Era Esse beijo Tá bom Chega Deu pra mim por hoje Eu acho que foi bem que deu Mas eu acho que foi tranquilo Foi tranquilo Eu acho que se eu não tivesse visto É, talvez a primeira vez É porque como eu já sei até o que vai vir depois Eu já sei que são várias cenas Eu já sei disso De boa E as vezes que eu assisti no cinema Foi de boa também Que eu já sabia Mas a primeira Eu lembro que a primeira vez que eu fui assistir com você Ai, eu fiquei muito nervosa Meu coração tava palpitando pra você Jura? Jura Ah, mas será porque a gente também tava bem no começo? Não, a gente já tava uns seis Uns oito meses juntos Não, amor A gente assistiu tipo A gente tava uns quatro, cinco meses juntos É, pode ser Foi bem no meio do ano Foi antes da Disney É, eu fiquei sem graça É, porque a gente tava começando Você tá pronta pro outro vídeo? Não Eu acho que você tá Não, amor, não tô Gente, se vocês não querem que a gente faça outro vídeo A gente vai fazer agora Comenta Vai ser antes desse vídeo sair Droga Porque é uma parte dois Mas é isso, gente No resumo da parada A gente tem que entender Que a Bela atua Faz filmes E ela vai beijar pessoas lá E tá tudo bem Desde que seja totalmente Beijo técnico Profissional e tudo mais Quer fazer um beijo técnico? Vamos, amor Beijo técnico Vamos elaborar uma cena Carninhos, peraí, peraí Ó a telinha ficando pretinha aqui E aí, gatinho E aí, gatinho Você namora? Namoro, mas pra você eu tô solteiro Ah, eu namoro também Mas pra você eu também Ah, é sua safada Você é uma safada De novo, de novo, vai Nossa, vou ser desse jeito, hein Você pode me dar um beijo na boca Pode ser técnico? Pode Porque eu namoro É, pode ser Vai Gente, esse foi o vídeo Deixa o like Inscreve no canal E eu prometo que eu vou trazer mais vídeos pra vocês E que não vai sair um vídeo a cada oito anos Não Porque eu tô trazendo vídeo só em data especial Meus vídeos tá igual Natal, assim, ó Uma vez por ano É tipo o Roberto Carlos Que só aparece no final do ano Os últimos vídeos que eu postei Já faz o quê? Uns seis meses atrás Então, amor Tem que postar Deve for hater, gente Pra você Vou ter que ligar o ventilador aqui E tchau E vamos pro seu vídeo agora, hein, amor Próximo vídeo Assiste o próximo vídeo, tá? Assistir o sininho aí Pra você assistir o próximo Ai, não quero ver Tá pronta, minha amor Não, não quero ver Deixa eu vir Ah, ele falou que não tinha Beijo, meu Não, ele falou que não tinha Beijo Cara Já começa assim Eu não assisti também Eu também não assisti Cara, é muito diferente Eu preferia muito mais ter visto vocês Na cena Que coisa feia Esse tipo de vídeo Enfiando a limona Com a boca do outro Omae